Cobra Criada, Elis Regina Coloquei a Mi, né? Pra poder cantar Cucute, 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 Galacajú Cucute a Comadre, Porta de Pirarucute, Galajaco Barata, Cascuda, Gruta, Tivuva, Negra, Carangueixeira Saúba, Coruja, Rasulada, Lago, Curda, Lago Piranha, Camunga, Diabade, Panda, Retrai De cara, Taíra, Traíra, Dilete, Tidá E cada dentada que dá Cascuda, Caracuru, Juruá Maldida no maracujá De cobra criada no mar Xucalha, loucada, E você? Sussurra no ar de quinta Curarite, Cobra, Suga Sai, picada de cobra, amor, não dói Curarite, cobra, suga e sai Picada de cobra, amor, não dói